Olá, pessoal, tudo bom? Hoje eu vim gravar para vocês o top que te uso desde essa semana. O tema é esmaltes que não são de verão, mas que você usa no verão. E a minha tendência é usar cores sóbrias, tá? Cores mais escuras, mais fechadas, principalmente nos pés. Quando eu não uso cor escura nos pés, geralmente eu uso nude ou branco. Eu não sou muito de usar coisa muito alegre, assim, muito aberta nos pés. Apesar de que ultimamente eu tenho mudado esse conceito, eu tenho tentado coisas diferentes, mas é a minha tendência, assim, mais natural, tá? Eu não tenho essa coisa de verão, de inverno, eu uso o que me dá vontade quando me dá vontade, tá? Não tem muita essa coisa, não. Ainda mais porque aqui em Porto Seguro é praticamente verão o ano inteiro, né? Então, eu uso o que me dá vontade, certo? Mas eu vim aqui mostrar para vocês esmaltes que eu chamaria de não verão, que eu usei durante o verão, esse último verão 2018-19, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês esse Dani Viana, chama Soul Mate, tá? Ele é um esmalte cinza médio, não é muito claro, nem muito escuro, tá? E ele tem uns floquinhos acobreados, avermelhados e alaranjados, um pouco rosa também, um pouco de verde, um pouco de rosa. E ele é bem outonal para mim, tá? Na minha cabeça esses floquinhos são bem de outono, assim, bem uma vibe de outono, mas eu usei agora no verão, tá? Eu usei ele. E gostei bastante, achei bem bonito. E vou continuar usando quando me der na cabeça, tá bem? Vou botar a fotinha aqui para vocês e o link lá do meu Instagram, que tem esse esmalte lá no Instagram, tá? Depois desse, eu usei muito azul escuro. Azul é uma cor que eu gosto muito e eu, principalmente, eu uso azul escuro, não uso muito azul claro, não, tá? Uso metálico, uso cêndio, uso holográfico, mas é sempre, quase sempre escuro, azul escuro, tá? Esse aqui, o olho turco, eu usei, acho que em dezembro ou em janeiro, nas mãos e nos pés ao mesmo tempo, tá? Fiz um combinadinho na mão e nos pés. Então, azul escuro, metálico ainda, né? Que metálico a gente tende a não usar no verão, porque dá bolinha mais fácil, né? Mas eu usei azul escuro, metálico, ainda quando eu estava viajando no sertão, tá? Eu estava em Feira de Santana quando eu usei esse esmalte, mas mesmo assim não deu bolinha não, tá? Foi sucesso total. Depois, eu usei esse combinadinho aqui, tá? Esse aqui eu usei nos pés. Eu estava com um esmalte, acho que turquesa, nas mãos, aquele azul turquesa, e usei esse aqui nos pés. Eu passei duas camadas do Mistérios do Destino da Avon e uma camada do Mesquita Azul da Colorama por cima, tá? Ficou uma esmaltação bem bonita, bem brilhante e bem séria, assim, talvez, bem invernal nos pés, tá? Gostei bastante. Enquanto a mão estava bem alegre, né? Um azul turquesa nos pés, eu estava com essa esmaltação aqui. Ficou bem bonito. Outra cor invernal ou tonal que eu também usei no verão foi esse aqui. Ele chama Marrom Mutante da Colorama e apesar dele chamar marrom, eu chamaria ele de Camursa. Eu colocaria ele na categoria Camursa, tá? Que ele é um marrom bem acinzentado, tá beleza? Eu fiz vídeo com ele aqui para vocês no canal e vou deixar o link aqui nos cards para vocês verem, se vocês quiserem conferir. Mais um dessa vibe dos marrons que eu usei no verão. Esse aqui, ele chama Boca de Sino da Impala. Ele é um marrom médio, mais quentinho, um tom mais quentinho, com os floquinhos rosas. Olha que lindo, tá? Achei esse esmalte bem outonal e invernal, assim. Ele tem uma cara de aconchego, assim. Mas eu usei no verão e achei lindo, maravilhoso e continuarei usando quando me der na vontade. Tá bem? Outro tom que eu acho bem, ou tom no inverno, que eu usei no verão, foi o verde militar, tá? Eu gosto bastante de verde, esmaltações verdes. E o meu tom principal, favorito, é o verde militar. Qualquer marca, qualquer tom de verde militar, tanto mais escuro, quanto mais claro, metálico, cremoso. Eu amo o verde militar, tá? Tanto nas roupas, quanto nos esmaltes. Tá bem? Então, esse aqui, o verde militar da Impala, eu usei agora, no verão. Tá joia? E pra finalizar, uma cor bem outono, inverno, que eu usei agora, no verão, foi o Sete Véus da La Pogie. Tá? Amo esse esmalte. Acho o tom dele maravilhoso, bem bonito. Ele é um vinho rosado, tá? Eu gosto bastante desse esmalte. E a qualidade é muito boa. É aquele basiquinho da La Pogie, né? Mas a qualidade é muito boa. Ele é de antes da La Pogie ser vendida pra Alphaparf. Então, ele é um pouquinho melhor de uma época que a La Pogie fazia umas coisinhas mais engraçadinhas, mais interessantes. E eu gosto bastante desse esmalte, tá? E usei nos pés nesse verão. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Esses são os esmaltes de inverno e outono que eu usei no verão esse ano, tá? Vou deixar aqui embaixo pra vocês o link do meu Instagram, se vocês quiserem conferir lá com mais detalhes, tá? Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês voltem mais vezes no canal, tá? Se você gostou, deixa o seu joinha aí pra mim, por favor. Deixa o joinha. Desculpa minhas unhas estarem sem fazer, mas eu tô na correria. E o Topic Tuesday dessa semana saiu ontem, né? Saiu na segunda-feira, dia 3. Pra esse vídeo entrar terça-feira, dia 4. Então, eu tô correndo pra tentar gravar e editar, né? Saiu dia 3 à tarde. Hoje é 4, 7 horas da manhã. Meu bebê acabou de sair pra escola e eu tô aqui gravando pra vocês, tá? Então, não deu tempo de fazer a unha, não. Eu não gosto de vir aqui sem fazer a unha, mas hoje, por questões de agenda, não deu tempo, tá, pessoal? Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu joinha aí pra mim, por favor, se você gostou. Se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda. E compartilhe o vídeo com seus amigos, suas amigas que gostam de esmalte. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Quinta-feira dessa semana tem vídeo extra, tá? O vídeo já tá pronto, já tá editado, já tá postado. E vai ao ar quinta-feira, meio-dia. Espero que vocês gostem. Beijinho, até quinta. Tchau, tchau.